Fala galera, passando pra deixar um recadinho pra vocês sobre as nossas lives. As nossas lives não vão ficar mais disponíveis após a live, ou seja, quem participou da live, show de bola, participa, interage com nós, mas elas não vão ficar disponíveis no canal. Mas, uma vez por mês, o Felipe vai estar fazendo a coletânea das melhores perguntas, dos melhores bate-papos ali, e vai fazer um vídeo resumidão disso, e vai fazer um vídeo com os melhores momentos, com as melhores conversas, com os melhores diálogos, os melhores assuntos das lives. Beleza galera? Então vamos participar das nossas lives semanais, quem participa junto, vem junto com a gente. Aqui é o João Paulo. Eu queria saber se hipertrofia atrapalha o desempenho de atletas, pois vejo muitos lutatadores que não tem muita definição, tem melhor desempenho do que outros com um porte atlético. Então, definição ou hipertrofia? São duas coisas diferentes. Você pode ser um atleta magro e muito definido, no caso, com baixo teor de gordura, ou você pode ser um cara grande, forte, hipertrofiado. Se você ter músculos muito grandes, ter muito volume muscular, sem dúvida, atrapalha na mobilidade, o peso, atrapalha na velocidade, então atrapalha bastante coisa. Como seco as luvas sem carro? Uma coisa que você pode fazer também é botar dentro de um saco preto, aqueles sacos de lixo preto fazem um furo e colocam no sol, só para o sol não pegar diretamente na luva, para não ressecar o curvinho ou couro dela. Já vai abafar ela dentro do saco plástico, vai pegar calor, e o sol não vai pegar diretamente nela. O que compro primeiro? Bandagem ou protetor de... ou protetor... e protetor ou caneleira? Cara, primeiro, sério, bandagem, ó, bandagem, aproveitando a deixa aqui, ó, bandagem e protetor bucal, tá? Caneleira você compra depois, irmão. Depois você vai comprar as luvas e depois você pode comprar a sua caneleira. Bicho, proteger seus dentes é primordial e a mão quebra com uma facilidade, principalmente quando a gente está começando a aprender a bater, começa a transferir golpes mais fortes, para arrebentar com a mão é um tapa, irmão. Então, bandagem. Olha a cor nova da blocks' school, ó, olha que animal, ó, 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 ó. E tem quatro metros, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Não para mais, ó, 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 ó. Saca, 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 saca. Meu Deus, não para mais de vir, bandagem. Aê Enquanto a gente vai conversando aqui Eu vou fazer aqui a minha bandagem Trindade Marcos, poderia Poderia vir aqui Na academia do meu instrutor Sou de Vitória Espírito Santo Então brother, posso sim É só você entrar em contato com nós Para que a gente possa estar fazendo aí um Seminário Ou um workshop Na academia de vocês Que há viabilidade sim de a gente estar Dando um chego nessa academia E fazer um treinão com vocês E dividir alguns conhecimentos Queria saber se fazendo cardio Frequentemente teria mais resistência Na hora do combate Então, a luta O treino de Thai, treino de boxe É um exercício cardio A diferença que você, por exemplo, ficar só correndo Ou se você ficar só pedalando Embora seja um exercício cardio respiratório Não vai te dar o fôlego na hora do combate Porque é diferente as intensidades e movimentos Para você ter cardio respiratório lutando Você tem que lutar, meu brother Você tem que treinar Bater manopra Bater saco de pancada Em alta intensidade Por um longo período de tempo Ah, eu quero A minha luta vai ser 10 rounds de 3 minutos Então eu vou ter que treinar 14 rounds ali 14, 15 rounds De 3 minutos Por 50 segundos de intervalo No No pau Entendeu? Eu vou treinar ali com bastante intensidade Dessa maneira Eu vou estar desenvolvendo meu cardio respiratório Na Especificidade Especificidade Do meu exercício Verdade Você costuma fazer um aquecimento Antes do treinamento Estilo circuito Brother Normalmente eu pulo corda, irmão Eu pulo corda Quando eu vou treinar boxe Eu pulo corda Pulo ali 3 rounds de 5 minutos de corda Daí a gente começa Fazendo um treino técnico O treino já tem um cronograma Propriamente Dito para ir aquecendo Então você vai fazendo ali Um treininho de manopla de leve Que é um treino técnico Às vezes você faz um treino só aérico Coordenado ali Onde o professor vai Vai dando as dicas Então você faz um treino técnico E a coisa ali E depois você vai fazer um treino De manopla pegado Onde você já vai estar Devitamente aquecido E posteriormente Você vai pro treino de sparring Ou você vai pro treino De governadora Ou taipede Enfim Onde você põe muita intensidade Então brother Como melhorar a precisão Dos chutes, cara Quanto a precisão de golpe Seja de mão Ou seja de chute Taipede e manopla Mão Manopla 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 Chutes Taipedes Variação de taipede Aqui, ali, aqui Então isso vai melhorar muito Sua precisão Dos chutes, brother Tem idade Pesa 80kg Comprei uma luva de 10 onças Fiz merda, mano Cara, se for pra bater manopla Já ta correndo risco De machucar sua mão Se for pra bater saco de pancada Foda Se for pra fazer sparring Porra, faz não, irmão Vai foder com os coleguinha Vai cortar Vai dar merda Bicho 75kg pra cima 14 onças 80kg pra cima Pra treinar 16 onças Luva de baixa densidade Baixo tamanho de espuma É pra competir Pra treinar Tem que usar luva grande Se tiver a possibilidade De comprar luvas de 18 onças Pra quem tem mais de 80kg Tem que comprar luva de 18 onças Eu sei uma marca Que tem lá no Rio Grande do Sul Que vende luvas de excelente qualidade 18 onças Cara, pra sparring A melhor coisa que tem Porque a questão é Você poder bater forte no sparring E preservar Tanto a sua saúde A saúde das suas mãos Quanto a saúde do seu colega de treino Não adianta você ir lá Sair na porrada E você perder o seu colega de treino Por duas semanas Porque o seu colega ta quebrado Então B.O. Não adianta Então você tem que treinar Mas você tem que ser egoísta Nesse ponto E manter o seu colega inteiro Pra você ter Pra treinar amanhã de novo Hoje Eu quero descer a porrada nele Mas eu quero que ele fique inteiro Porque amanhã eu quero descer a porrada nele de novo Você não tá me entendendo? E ele precisa bater em mim também Porque eu preciso aprender Preciso trabalhar Preciso de alguém De Material humano Pra treinar comigo Então se eu botar uma luvinha de dez onze E começar a abrir a cara De todos os coleguinhas de treino Na semana que vem Eu não tenho com quem treinar E eu tô fudido Boa noite Trindade Faço kickbox Meu filho vai junto Cara Quero comprar uma luva pra ele Não acho Ele tem cinco anos de idade Pô Cinco anos de idade Cinco anos de idade Cinco anos de idade Onde encontro essas luvas Pra onde ficar? Bicho Pra encontrar essas luvas infantis Mercado livre Daí você não vai ter Grande qualidade Até porque criança não bate forte Então vai durar horrores Tá? Mas você encontra Luvas de boxe Pra criança no mercado livre Cara Tenho vinte e seis anos E muito tarde Pra iniciar na carreira profissional Brother Se você tá começando a lutar hoje Nunca lutou antes Depende Tem cara Tem cara que é talentoso Pra caralho Tem cara que Pô Você dá um tapa na cara Ele tá dando meia lua Pra trás Bolinha e voadora E o caramba Tem cara que é sinistro Então assim A idade E eu muito menos Não sou ninguém Pra dizer o que você é capaz Ou não de fazer Depende da sua vontade Da sua dedicação Se você se mergulhar de cabelo O cigano Começou velho pra caralho Em três anos Tá voltando no UFC Começou velho pra caramba Em três anos Tá voltando no UFC Então assim ó Tudo é possível Basta você querer E fazer pro merecer O que você acha Das rixas entre academias Brother É normal É normal brother Porque veja o seguinte É arte marcial É luta É confronto Lembrando que Arte marcial Embora o nome seja arte Marcial é guerra Então é arte da guerra Então se você tem duas equipes De confronto Então querendo ou não São duas equipes De confronto direto Então acaba havendo Um pouco de rivalidade É lógico O esporte tá crescendo A gente tem que tentar Trazer isso de forma Um pouquinho mais sadia Um pouco mais interessante Mas trazer isso de forma mais saudável Mas vai sempre haver um pouquinho Dessa rixa Afinal É arte marcial Então é normal Esse tipo de coisa Meu brother Sempre vai haver Essa rixa Entre E quando um lutador Luta com um lutador De outra equipe Um ganha Ou o resultado é Levemente Tendencioso Ou há uma dúvida Entre uma das partes Então isso acontece Quando eu fui tocar as mãos Na luta Depois disso Já posso atacar No abdômen Brother Então olha só Você não é obrigado A tocar as luvas Se você quer atacar de cara Não toque luva Porque Existe uma coisa Chamada caráter Você ir lá Tocar a luva E meter a mão Na cara do seu adversário Ou seu adversário Estendeu a mão Para tocar a luva Com você Você vai lá E mete a mão nele Isso é falta de caráter Isso é oportunismo Então isso é sem vergonha Então vou fazer o seguinte Não quero cumprimentar Não cumprimento Faça sinal dizendo que não Mantenha e afasta Quando chegar Você mete a porrada Agora Se você se dispor A tocar a luva com ele Toca a luva Volta Recomeça o combate Agora tocar E sair metendo a mão Pô É uma filha da putagem Sinistra Que idade Você faz treinamento Na praia Vitória Espírito Santo Eu não Eu moro aqui Em Itajaí Mas às vezes Eu treino na praia Assim Faço um treininho No sol Assim Vou lá Deito Vou na dormida Aqui ó Matheus Spurs Trindade Eu perdi minha primeira luta Poderia me dar um conselho Brother Eu perdi minha primeira luta De Moitai Amador Eu perdi minha primeira luta Moitai Amador Glover Teixeira Perdeu a primeira luta De MMA profissional E é normal Faz parte A derrota Caminha lado a lado Com a vitória Então assim ó São apenas dois lutadores Um tem que perder Entendeu Não é a O cara que vai mais longe Não é sempre aquele que sempre ganha Mas aquele que não desiste Aquele que não se abala com as derrotas Tu entende Então tem que continuar Tem que ter gosto Pela luta Não pela vitória Vencer é muito fácil Vencer é barbada Difícil é perder Cara Difícil é a derrota A derrota é muito sofrida Cara Dói demais Porra Então A última derrota que eu tive Agora pro Jonathan Sagatti Embora eu tenha perdido Mas eu não fiquei triste Porque poxa Eu vinha de um tempo parado E coisa de anterior a isso Então eu ter voltado a lutar Eu fiquei muito feliz Indiferente do resultado Mas a derrota É uma coisa muito ingrata Assim Quando eu perdi minha primeira luta Pô Foi foda Vou te dizer assim É complicado Um padre E um rabinho Foram assistir Uma luta de boxe Antes de iniciar a luta Um lutador fez o santo da cruz O rabino perguntou Para que servia aquilo O padre respondeu Nada Se ele não soubera lutar Boa Igor Muito boa Essa aí cara Foi boa Eu curti Curti mesmo